Quase 1.800 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pela presidenta Dilma Rousseff. 300 delas em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Entre as famílias que receberam as moradias estão pessoas que ficaram sem ter onde morar depois das fortes chuvas que atingiram a região em 2011. Em 2011, a região serrana do Rio de Janeiro viveu uma tragédia. As fortes chuvas que caíram nos dias 12 e 13 de janeiro provocaram a morte de mais de 900 pessoas. Outras tantas perderam suas casas que foram levadas pela enxurrada ou caíram em deslizamentos de terra. No primeiro momento que nós nos interessávamos era para salvar vidas, para impedir que as pessoas perdessem seus entes queridos e tivessem comprometido até a própria sobrevivência. A gente tinha de reconstruir aqui a cidade de Nova Friburgo, o que tinha sido imensamente afetada. E eu fiquei impressionada com uma coisa, que o Rio tinha inundado a cidade e tinha uma parte inteirinha recoberta de lama. E a ação, a ação das pessoas, se eu não me engano, dos bombeiros do governo do estado do Rio, limpando as ruas vai me marcar para o resto da vida. Quatro anos depois, a história a ser contada é outra. Nesta terça-feira, 300 famílias de Nova Friburgo, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas de 2011, receberam as chaves da casa própria, muitas delas afetadas pela tragédia. É o caso da Marinette. Na época, ela estava internada no hospital. Quando voltou para casa, não tinha mais um teto para se abrigar. Fiquei sem nada, quer dizer, tive que começar do zero outra vez, né? Estava camada, de cadeira de roda. Em todo o país, o Minha Casa Minha Vida já atendeu mais de 9 milhões e meio de pessoas. Além de contemplar com a casa própria milhões de brasileiros, o programa também é responsável por movimentar o mercado de trabalho na construção civil. Mais de 800 mil empregos diretos e indiretos foram gerados em todo o país por conta do Minha Casa Minha Vida. Essas moradias, elas têm um significado muito grande. É o sonho da casa própria. Mas também, elas são uma oportunidade de emprego para milhões de pessoas. É por isso que, considerando que existem essas duas características, ser um teto, um lar e, ao mesmo tempo, ser fonte de renda, que o programa Minha Casa Minha Vida tem de continuar. O Márcio é um dos que tiveram uma chance de trabalho com o surgimento do programa em Nova Friburgo. Há dois anos e meio, ele se mudou para a cidade serrana em busca de qualidade de vida para a família. Mas a mudança o levou ao desemprego e a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho apareceu na construção de moradias do Minha Casa Minha Vida. Eu entrei aqui como ajudante comum e vou sair agora como auxiliar técnico, que, para mim, é bem significativo isso no meu currículo. Além das 300 moradias em Nova Friburgo, a presidenta Dilma Rousseff também entregou por videoconferência outras 1.499 unidades habitacionais nos municípios de Duque de Caxias e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e em São Mateus, no Espírito Santo. Ao todo, mais de 7.100 pessoas foram beneficiadas com a casa própria. Os imóveis têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço e são destinados a famílias com renda de até 1.600 reais mensais. As famílias que foram vítimas de desastres naturais e agora recebem a casa própria não vão pagar prestação pelo imóvel. Desde 2009, quando foi criado, o Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 4 milhões de unidades habitacionais em todo o país. Desse total, cerca de 2 milhões e 300 mil já foram entregues. O investimento total no programa é de mais de 270 bilhões de reais. A terceira fase do Minha Casa Minha Vida prevê a entrega de mais de 3 milhões de unidades. A terceira fase do Minha Casa Minha Vida prevê a entrega de 2 milhões de unidades habitacionais. A terceira fase do Minha Casa Minha Vida prevê a entrega de reais. Obrigado.